Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite, quando você estiver vendo esse vídeo aí pessoal, mais um dia aí ó, na feira de camarada pessoal, onde está saindo todo domingo de manhãzinha, e na beira da terra é 95, aí ó, bem movimentada a feira aí, é a feira de galinha, bode, poio, garrote né, aí pessoal, movimentada a feira aí, galinha, tem bastante né, galinha, tem bastante aqui ó, ele já está bem movimentado aí ó, ele deixa um forte abraço aí, a Mabel pessoal, sempre me ajudando aí, deixa um forte abraço aí, a Mabel, deixa um forte abraço aí, sempre contribuindo aí, dizendo isso para esse, o pessoal sempre contribuindo aí, dizendo isso para esse certinho aí ó, Mabel você tem a agradecer a ela e a família dela, sempre deixando o mundo feito, a matéria aí, eu vou começar por as galinhas pessoal, começar por as galinhas, 180 reais as duas, já boa, vamos seguir, irmão, a dama dessa, 8 e as duas, 8 e as duas, 8 e ganha, boa, galinha boa né, galinha boa, oi irmãozinho, oi irmãozinho, oi irmãozinho, tudo bom irmãozinho, não dá o preço do galho irmão, o galho é 60 mil reais, 60 reais né irmão, 60 reais aí ó, e as branguinhas aqui de 35, as branguinhas 35 né, 35 reais, essas galinhas aí primo, a 40 aqui primo, a 40, deixa eu mostrar mais de perto, 40, 40 reais, o jirimão é 10, 40 reais, comprando a galinha tem o jirimão, 10 reais aqui ó, 10 reais, 10 reais o jirimão aí, 10 reais, deixa que é bom aí ó, 10 reais, 10 reais aí, 10 reais aí, e a fava irmão, a fava verde, a fava verde também, 11,97, 11,97, 11,97, tem o de 5, tem o de 5 reais, 10 reais aí ó, 5 reais, 6, 5, 5, 10,97, 10 reais, e a fava verde aí, fava... é, fava verdinha verdinha, tonto, tem no ar, tem no ar, né, tem no ar, tá essas galinhas aí, camarada, deixa eu mostrar aí pra vocês aqui, deixa eu mostrar aí pra vocês, ver, tem mais, né, tem mais, vai aí, tem umas galinha aqui ó, Olha aí, patrão. Quanto é esse carinho, meu irmão? O galinho é 80 conto, preço de golo. 80 reais, né? 80 reais tá pedido aí. 50 reais do frango. Galinho de 5 quilos aqui tem. Mostra aí pra eles verem aí. Galinho é boa. Quilo? Olha aí, ó. Galinho de 2 quilos. Galinho de 2 quilos. Quanto é essa aí? Isso aí é 15 real. 15 real, hein? Preço de golo. 15 reais aí. É. 15 reais com essas pitinhas? Essas pitinhas é a 20. A 20 reais é de raça, né? 20 real de raça. De raça. 20 reais aí, ó. 20 reais. Quanto é a passadinha de guerreiro? Isso aí. Galinho de zé aqui é bom, né? Como é esse galinho de zé? 12 real cada um. 12 reais cada um, né? 12 real. 12 reais é anuidade, pessoal. Um galinho de zé. 20 reais. 12 reais. Tem mais galinha aqui, ó. Quanto é esse galinho, irmão? Galinha boa. 60 reais aí. Três galinhas boas. 60 reais. Tá na promoção. Tá na promoção. É isso aí. Tocalo aqui. Me compre esse tocalo. É isso aí. Bom, né? É. Bom, de verdade. 150 reais hoje. 150 é promoção, né? Isso aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Deixa eu mostrar aí, claro. Abrir aí. E aí, já aprovou bom aí, já hoje? Vem da linha boa. Mostra aí, irmão. É uma linha boa aí pra gente ver aí. Quanto é esse franinha, irmão? É um franinha? É um franinha. É um franinha. É sete reais aí. É barato. Porque o franinha levou dois. Sete reais. Ó, tem cigarro, irmão. É um franinha. É um franinha. É um franinha. Deixa eu pegar o franinha aí pra gente ver, pessoal. Tem mais aqui, ó. Veja aí. Onde tá o frango, irmão? Quarenta e cinco reais o franinha aí. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir aqui, ó. Bastante daria, irmão. Pio também, ó. Duas figuas. O homem tá negociando. Pato Gui. Eu vou seguir aí, ó. Eu vou perguntar aí. Dá pra adinha nova. Eu dei um dos punhos. Tem uma adinha nova aí, ó. Mas faz isso aí. Dá pra adinha nova aí. Deixa eu seguir, pessoal. Segui, pra ser o... Segui, pra ser o... Sardinhas! E aí, tá comprando? Comprando esses galos. Comprar como esses galos, Sardinhas? Esses galos é trinta e cinco. É trinta e cinco reais. Mas dá água. Seis quilos, sete quilos. Seis quilos, sete quilos, né, Sardinhas? Seis quilos. Esse é um galo grande, hein? Seis quilos, sete quilos, pessoal. A trinta e cinco reais aqui, ó. Mas fica amagada. Sete quilos é um deles. Sete quilos, né? É bom. Bom. Bom de primeira. Trinta e cinco reais. Trinta e cinco reais. Bom aí. Mas só pra gente contar guisado. É, guisado é bom, né? A unidade, né? Segui aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Vou continuar aí nos bode agora, pessoal. Nos bode aí, ó. Neguinho, acontece o veiadinho é boa, neguinho? Aí, ó. Bode bom, via boa. O bode é trezentos. O bode é trezentos. E as uveias, neguinho? Mil e quinhentas trezentos, ó. Tudo gordo, amor. Veja aí, ó. Mil e quinhentas é pedido. As trezentos veias gordas mesmo. Isso é mil e quinhentos. Isso é dois, três. Mil e quinhentos as uveias. E o bode é trezentos reais aí, ó. Vê se continuar. Vê se continuar aí. Eu mostro pra vocês aí, ó. O movimento da pele aí, ó. Tá bem movimentado. Vou pegar aqui agora o preço da garrotada. Vou pegar o preço da garrotada. O mensagem pro seu Geraldo, pessoal. Bom dia, seu Geraldo. E aí? Sabe o veiadinho, é o seu, seu Geraldo? E aí? A guarda boa aí, ó. De três duzentos, dois trezentos. De dois. De dois, de dois, de seu Geraldo. É, a partir de dois reais. A partir de dois, pessoal, até três duzentos. Esse maior. Vai, o negócio, né, seu Geraldo? Deixa o contato dele aí, pessoal. Pega a dúvida aí, vamos. Seu Geraldo aí, a família aí. Tá negociando a mal-minha aí. Aí, tudo negociando. E essa bezerradinha, seu Geraldo? Essa bezerradinha aí é dois trezentos, esse de Rinaloa. Dois trezentos, esse negócio. E o outro? O outro é do Minha E, vêm quinhentos. Vêm quinhentos. Aí você tem umas vacinhas pagadinhas. Tem umas nuvias paridas boas, tem uma camiseta parida. Se quiser... Se quiser, é só ligar pra ele, pessoal. Vamos procurar. O contato dele tá na pega do vídeo aí, hein? Ligar pra vocês negociarem. Tem umas nuvias na hora mojando, tem umas nuvias... Ostras, essa família toda, não foi? Vêm, vêm. Hoje vem a família toda. Vêm, vêm. Graças a Deus, hein? Isso. Deixa eu seguir aqui. A negociar, né? É, negociar, né? É isso mesmo. Obrigado. Pera atenção aí. Olha esse aqui, ó. Que parceira lá. Passeira. Nego Brito. Nego Brito, isso aqui. Beleza? Deixa eu postar a batalha aí. Deixa eu seguir de frente. Vou mostrar pra vocês aí. Tá bizarrado aí. Tem uma armeleada. Vamos testar armeleada, meu patrão. Isso aí. Boa. Boa. Vamos testar a beijada, meu patrão. Trasento? Essa aí não? O mal tá fumando uns bichos, né? Você não. Isso aí agora. Seguem aí, pessoal. Seguem aí. Tá em frente aí. Uma garotada boa aí também. Tem que ter copo de zerro mar. Vocês podem ver aí. Vamos testar a garotada, meu patrão. Dez mil estreio? É. Dez mil estreio. Dez mil estreio, pessoal. Tentava não pode mostrar bem pra vocês, mas são os bichos bons. Bichos graúdo. Bichos graúdo. Bichos graúdo. Tem uma garotada. E o menino não tá aí. Vai formar o preço. Vou pegar uma rotadinha boa também. Deixa eu seguir. Seguem. Vou pegar o preço do V agora. Vê o tipo de força aí. Não testa o veijada, meu patrão. Essa é o veijada do R$260,00. R$270,00, né? R$270,00. R$270,00, né? R$270,00, né? R$270,00, né? R$270,00. Boa. R$270,00, né? Boa. Tá negociando aí. Deixei negociar aí. R$270,00. 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 R$270,00 aí. Deu resolver aí. Deixa eu seguir. Segui a mostra muito pra vocês mesmo. O homem tá feito. Bora. Tá onde? Deixa eu seguir. Eu fico aqui. Fico isso na rota aqui. Isso é R$2,500,00. R$2,500,00. E aí? Um teste do veijada boa. A parte de R$350,00, pessoal. A parte de R$350,00. A parte de R$350,00. A parte de R$350,00. Veijada boa, pessoal. Tem muita galinha hoje aqui também. Galinha, d'água, a palma. Não sei se pode ver aí, ó. Vamos aumentar aí. O normal, precisa seguir em frente aí, ó. Basta ter o jeito. Basta ter animais. D'água. D'água, cheio de galinha. Maldão não tá aí. Tem só mal pra ver se trouxer. Borregadinha. Tá essa borregadinha, meu patrão? Comprou ou vendeu? Comprou agora? Tá certo. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? Já comprou uns bichinhos bons aí hoje? Já comprei, já comprei, já vim e já troquei, entendesse? Aí tá certo. É desenrolado mesmo. Estamos a captura por aqui. É isso aí. Tá tudo certo? Tudo certinho, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu continuar. Continuar pra... É, vou. Ó João, como é esses galos, irmão? Ó João, como é esses galos, irmão? João, acho que tá bom. Como é esses galos? Esse é meu ou não? Essa é de quem, João? Essa é a minha. Essa é a sua. Só topo. Onde tem esse borrega, João? Essa é a sua. João das garanhas. Me dê. João das garanhas aí. Bora aí, meu patrão. Manda sorte. Onde tem esse borregadinho, João? Esse borrega aí era de 8 mil. Tô vendendo por 2,5 mil. Eu tô liso. 2,5 mil. Que tá liso, né? Tô liso. Tô liso. 2,5 mil. E essas borregas, João? As borregas foi vendida. As 600. As 600 foi vendida as borregas. Eu digo agora é meu patrão aí. Fala que eu ver a isso. O meu patrão é esse aqui. 600 reais. Vai pra onde? Vai pra Salgadinho. Salgadinho, né? Pronto. Deixa um forte abraço com o Salgadinho aí. A Betinho aí. A Betinho, né? Forta abraço a Betinho. Pronto. Vai ganhar. Obrigado pela atenção. Deixa eu seguir. E essa aí, esses dois? E João? Esse aí é... É 600. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É 600 reais. Deixa eu negociar aí. É bom. E aí, Dinho? E aí? Beleza, filho? Beleza. Olha a mercadoria. Hoje trouxe bom, né? Vamos ver se bota, Dinho. Esse bota é batalhão. Vai matar a pessoa talimba. É. Olha aí. Talimba do binho. É fringuesia. Olha aí. Só o bicho bom assim, Dinho mata. Veja a idade do bota aí. Bota a pá do bão aí. Dá uns 30 aqui. Dá uns 30 aqui, né, Dinho? Não. Bom. Primeiro, né, Dinho? Primeiro. Onde primeiro aí, ó? Tu vai matar onde, Dinho? Sexta-feira. Sexta-feira, né? Sexta-feira já tem arma desse bota aí, ó. Na talimba do Dinho aí, ó. Valeu, Dinho. Obrigado aí. Valeu, Dinho. Ó, João. Tá aí, João? João. Belezinha, João? Sim. Valeu. Obrigado aí. Hoje, até a mãe veio. Vem. Vem. Sexta-feira já tem arma desse bota aí, meu patrão. Quatro sete. Quatro sete reais, hein? Quatro sete reais aí. Quatro sete reais aí. E aí, meu patrão? Hoje, trechado de pôr, tá? Hoje, trechado de pôr, tá? Hoje, trechado de pôr, tá? É isso aí. Um papel pra andar também pra anunciar. É verdade. É verdade. Um papel pra anunciar. Seca-brita é 220. 220 aí, a brita aí, pessoal. 220, banho. Bom, a brita banho. É 220. Isso aí. Valeu aí, prea atenção. Segui. Segui. E passei um. Zé pra opa aqui, eu, rapaz. E passei o Zé pra opa. Engorregadinha boa também. Bom dia, seu Zé. Olha o que você é, neguinho. Opa, bom dia. Genildo, mandou um forte abraço pra você. Genildo da Suíça. É meu amigo. Pronto, mandou um forte abraço pra você. Hoje, a vida tá boa. Muita gente. Muita gente, né? É. Como estão esses bichinhos? A trezentos reais. Trezentos reais. Com preço bom. Com preço bom. Tem bicicleta pra vender também. Bicicleta também, né? Ou tá deserrogado mesmo? Botou em cela. Tem cela. Não tá em cela, seu Zé. Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta, né? Tem uma cela pequenininha aqui, ó. Dizentos reais. Pra criança, né? Dizentos reais, né? Dizentos reais, né? Dizentos reais, né? Dizentos reais. Pronto, agora vai. Aqui é amigo. Aqui, ó. Agora vai. Não tem que ter amigo não. É, obrigado. Dizentos reais. 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 Dizentos reais, né? Quatrocentos reais, né? Dizentos $1,8? Dizentos reais. Dizentos reais. Não tem ticket. Dizentos reais. E ele vê a gente. Dizentos reais. É, tá pertinho negociar já. Tá pertinho. Tá pertinho, tá. Valeu, obrigado aí por atenção. Que bom, né? Coisa boa aqui, né? Coisa boa aqui. Como é, meu patrão, esses garnizés? É, 50 conto os dois. 50 reais os dois, né? É dos garnizés, né? É de melo, viu? É, né? É. 50 reais. Tá bom, então. Deixa eu seguir aqui. Vou fazer um aí, vou fazer o que já. Debaixo de galinha, pessoal. Debaixo de galinha mesmo. É grande galinha. Temo mais. Temo mais aqui, ó. Pegar. O Guiné é bom aí, ó. Opa! Vamos ver se o Guiné, meu patrão. Tão negociando, né? A Guiné é amezada aí. Tem um espigão. Onde tem espigão, meu patrão? Onde eu faço a sua vida ou é a partir de 100? A partir de 100 reais os espigão aí, ó. 120. 120 aqui, ó. Bicho grande aí, ó. 120. Tem os Guiné bons também. Onde tem espigão, meu patrão? Esse Guiné... Tô vendendo a... 40 de réis. 40 reais aí. 40 reais de Guiné. Bom. Deixei negociar, por favor. Deixei negociar. Deixei negociar. Vou mostrar aqui o que nós vamos fazer com o movimento. Dá a serra aqui, ó. E aí, você? A menina que tá aí, ó. Tá de boa aí. Na beira da Pé 95, pessoal. E aí, turma boa. Tudo reunido aí, né? Beleza. Tudo de boa aí, mané? Beleza, filho? Tchau, velho. Tudo de boa, né? Tchau, velho. É isso aí. Vou dar um abraço aí. Vou dar um abraço aí. Dê um abraço aí. Passou o Luiz lá de Camaragibe. São Luiz, Camaragibe. Tudo de boa aí. Luiz de São. Luiz de São, né? Valeu. Obrigado aí. É bom. E aí, pessoal. Tem mais aí, ó. Mais galinha. Eu vou encerrar o vídeo, pessoal. Agradecer a todos vocês. A água de ração. A fé da manhã aí também, ó. A fé da manhã. Chegam os bichos aí pra vender, ó. A boa de chegar. Sei, pessoal. Deixa um forte abraço a todos vocês. Até a próxima semana aí. Deus quiser. Fica com Deus, pessoal.